Agora há pouco, na cidade industrial, o motorista de aplicativo tentou matar a mulher esfaqueada. Mas é aí, gente? Só que esse aí não vai ser preso não, hein? Por essa covardia. Por quê? Eles já estavam juntos, já havia algum tempo. Casamento tranquilo, os moradores não conseguem entender. Por que que ele fez isso com a mulher? Ela chega ontem à tarde e avisa, quero me separar, depois de 16 anos. Nem um filho, olha a casa deles aqui. Eu vou contar pra vocês esse saco plástico que tá vendo ali. Se der pra voltar as imagens, pra quem tá acompanhando o programa, Olha aí, esse é o rapaz, é o Jair, gente. Esse rapaz tá morto. O que aconteceu? Olha só a cena do crime. Tem uns sacos plásticos porque a mulher avisou ontem que ia separar do marido. E de repente, olha o que aparecer, eu mostro pra vocês aqui. De repente, ela simplesmente coloca as roupas do saco e esse homem chega em casa. E acontece uma tragédia lá dentro. Eu estive lá com o nosso repórter cinematográfico, o Robson Silva. Olha lá, esse saco aqui, ó. Esse é um de pelo menos os três que nós percebemos ali na garagem. Era a roupa dela que tava pronta pra ir embora. Mas não deu tempo. O que aconteceu? A reportagem conta pra gente. Roda. Um crime sem explicação. Me surpreende porque, como eu te falei, a gente tava junto. Sal, tava ele, ela, tudo junto. E não sei o que aconteceu. Na realidade, pra mim, eles... Sempre foi um casal perfeito. A gente tá aqui na frente da casa. Nesse momento, os policiais estão reunidos, conversando ali pra procurar entender o que teria acontecido dentro dessa casa. Mas nossa equipe apurou que Priscila e Jair estavam casados havia 16 anos. Eles não tinham filhos. Mas ontem à tarde, ela veio aqui na casa e pediu pra se separar do marido. Foi nessa hora que houve um desentendimento entre o casal. Jair pegou uma faca e golpeou a esposa três vezes. O médico foi acionado. Os ferimentos atingiram partes vitais do corpo da vítima. Priscila foi levada em estado grave ao hospital do trabalhador. Na garagem da casa, onde eles viviam, ficaram alguns sacos plásticos que, segundo a família, eram as roupas que Priscila já tinha separado para ir embora. Ela estava determinada a deixar do marido. Ao perceber o que tinha feito, Jair entrou em desespero. Chegou a tirar uma foto de uma corda e enviar, via aplicativo de celular, amigos e parentes, dizendo que ia tirar a própria vida. Não demorou cinco minutos. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, ele foi até atrás da casa e se enforcou. Jair Amaral dos Santos tinha 47 anos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo. Pois é, gente, você viu só que coisa, gente, que coisa. 16 anos de casamento, de repente uma confusão. E os vizinhos, os familiares não conseguem entender. Porque a Priscila, do nada, pede a separação. Estava a semana passada na praia, numa boa, com os amigos. De repente chega na outra semana e pede a separação. E acabou desse jeito. Priscila está no hospital do trabalhador. O estado é gravíssimo. Cidade Aleta segue acompanhando, torcendo pela recuperação dessa mulher de 48 anos de idade. Vamos em frente, minha gente. 18 horas.